Bem-vindo, meus Unisamurai, a mais um vídeo. Nesse game daqui eu tô de aço contra um Yoni. Achei bem interessante isso daqui porque o cara, aparentemente, é o primeiro mono Yoni que eu encontrei. O nome do maluco é Yonene, ele tem o clube do Yoni e o boneco, tipo, mal lançou, ele já tá de M7 com 100k de maestria. O cara é um psicopata. E hoje eu vou estar trazendo aqui essa matchup para vocês. Um bagulho que você tem que tomar cuidado na matchup é que o tornado do Yoni tem um avanço, então isso às vezes pode dar uma dificultada no rolê. Mas, por outro lado, pode ser até mais fácil de desviar porque ele vem reto na sua direção, você vai e dá o seu tornado nele e você acerta, tá ligado? O cara... Ui, quase tá. Ele não flushou, mas tá tudo bem. A gente já meio que destruiu o cara aqui. O que aconteceu foi que ele veio pra um poke e ele tentou usar o E dele como poke, mas se o cara faz isso, ele fica sem dano na troca e também não consegue desviar do meu tornado. Então ele só se ferrou. Eu aproveitei disso. Agora a gente vai aproveitar que o cara ficou muito low e vamos empurrar essa wave. Não ficou muito boa, vale. Não consegui empurrar o suficiente. Eu vou ter que ficar aqui pra tirar isso daqui. Não tô afim de dar esse surrender, vale, porque eu caí contra o Yoni, mano. E o cara é mono Yoni, então esse game aqui vai ser interessante. Um bagulho que é importante você estar se atentando sobre o Yoni é que se você usar a barreira no tornado dele e ele atingir você, além do tornado, ainda vai dar dano e ainda vai te levantar. Então isso é um bagulho, digamos assim, bem perigoso na matchup. Ele consegue te matar bem fácil se isso acabar acontecendo. Tomar cuidado porque ele vai querer usar o W dele pra tirar a nossa barreira. Desviei do Q. Nice, muito bom. Nice. Tem uma Evelyn aqui agora, muito louca. Eu acho que a gente não compra essa briga. Eu acho que a gente compra no real, hein. Sempre me mantendo atrás da parede e ficar suave. Tomei a potezinha ali também pra caso ela me desse dano. Eu não tá, tipo, tão arriscado. Nesse game aqui a gente vai de Grevas. E eu acho que a gente já pode chamar numa pinkzinha, afinal eles têm uma Evelyn. Comentando ali um pouco sobre a troca que eu fiz contra o Ione, que eu acabei de ganhar. Da mesma maneira de Yasu contra Yasu, que você tem que usar o seu E pra desviar do Q dele. É muito importante que você use o seu E pra desviar do Q do Ione, tá ligado? Ah, ele focou a Evelyn. Eu não achei que ele ia focar ela. Meu Deus do céu. Passinho pro lado pra desviar do Q do cara. Isso daqui foi muito, muito, muito close, velho. É, essa no caso é outra maneira. Quando você não tiver o E pra usar no cara, você pode dar o passinho pro lado. Que já vai ser o suficiente pra desviar. Eu acho que eu vou trollar aqui tentando pegar essa barricada. Mas trollar é arte. É nosso. Zelo, a gente vai ir de dançarina fantasma nesse game. Porque eles têm burst. Se eu tomar a ult do Ione... Olha! Eu via. Tá bom. Já voltou quente o nosso Jin, é isso? Como eu ia dizendo, se eu tomar a ult do Ione com a ult do Yasu. Embora não sejam campeões bem assassinos. Eu vou tomar um burst sim. Aqui eu tô recuado por causa do tornado dele. Tá. Como vocês estão vendo, ele tá usando em toda a troca o E pra desviar da minha ult. Correto? Mano! Meu R não saiu? Oi? Eu laguei? O que que aconteceu aqui? Era free kill no cara, velho. Meu R só não saiu, mano. Que errado. Eu apertei R, velho. Enfim. Eu teria que usar o Equeflash pra matar o cara de maneira mais eficiente. Mano, foi muito errado, mano. Meu R não saiu, velho. Ali tava tudo bem de eu divear, inclusive, porque a minha ult ia me tirar pra fora da torre, tá ligado? Tem essa passiva da ult. Só que aparentemente não. Já deu pra ver que a Evelyn tá me campando, então eu vou meio que pegar o cooldown aqui dos buffs dela. Tá ali pra topside, ok. Sempre que ele usar o Q, você vai ter uma pequena janela de oportunidade pra... Você vai ter uma pequena janela de oportunidade pra usar o seu Q nele, tá ligado? Não vou nisso. Já é o suficiente. Tirei o cara da lane, ele vai perder muito farm. Mesmo que eu não mate ele aqui, já tá... Já tá ok. Como vocês viram ali, eu sabia que ele ia vir na minha direção quando ele utilizasse o tornado. Então, eu usei isso pra desviar com facilidade do tornado dele. Acertar o meu tornado e seguir com a Airblade. Infelizmente, eu não peguei a Q. Não deu pra comprar a minha dançarina, então eu vou de crítico mesmo. Nice. Ah, não consegui. Ah, whatever. O Pyke pegou a Q, então foi muito mais gold pro nosso time. Eu meio que podia ter ultado, né? Eu não ultei. Eu tomei ult do cara sem querer. Foi my bad em mim ali. Eu já tava posicionado atrás do cara. O Gragas meio que se matou com o Ione aqui, mas... Whatever. Tô sendo fechado por três malucos. Vai perder a ult. Acho que aquilo ali já matou, cara. Cara, minha ult tá bugada hoje. Minha ult tá bugada hoje. Eu juro pra vocês. A minha ult tá bugada hoje, mano. What the fuck? Eu fiz tudo certinho, velho. E a minha ult só não saiu duas vezes. Será que meu teclado tá quebrado? Não sei, velho. Não tenho nenhuma ideia. Pelo menos agora saiu, né? Meu amigo. Tá. A gente praticamente trocou a Q aqui. O cara tava volando neutralizado também. Então, foi suave. Agora sim foi de boa. Como vocês viram, eu meio que... Tentei bem ele com o meu E, tá ligado? E me posicionando na direção de... Se eu jogar o Tornado nele, o Tornado vai acabar indo pra sombra? Que droga é essa, velho? Suco um Bevelin. Sem range pro Ignite, mano. Suco um Bevelin. O cara fica enchendo meu saco. Vai tomar que... Blade apenas. Na moral, se a minha ult não sai ali, eu ia tiltar tipo 100%, mano. Eu só ia tiltar. Nossa, esse cara me brustou, velho. Faltava um segundo pra mim. A dançarina fantasma. Eu achei que ele não ia me brustar por causa da dançarina, mano. Meu amigo. Trolei. Agora a gente quer ir dar uma amassadinha de leve no Yasu deles. Só pro cara ficar ligado. Aqui eu tô numa condição onde eu tô tão forte que eu posso bater parado nesse cara que ele só vai morrer pra mim, tá ligado? Ou não, mano. Eu bati parado nele e quase morri ainda. Mas mesmo assim, minha teoria foi comprovada. Essa já tá morta. Esse daqui... Ele saiu da minha... Ele saiu da minha... Ele saiu da minha... Ele tava na moita e saiu da minha visão e o meu... Aí o grande não saiu, mano. Meu Deus do céu, mano. Ah, que jogo tiltante, maluco. Meus R não ficam saindo. Dessa vez até tinha uma explicação, tá ligado? Mas mesmo assim, ô. Doideira, mano. Lol, Evelyn. O cara tá até tentando, tá ligado? O cara até tá tentando, mano. A gente matou todo mundo aqui e eu vou ir lá no Yasu agora segurar ele. Eu vou pingar aqui pra eles fazerem enquanto eu vou lá. Eu não tenho a minha ult, então tem que ter bastante cuidado em relação a isso. É isso. Minha ult não saiu ali de novo, velho. Tipo, o pai que deu o hook nele antes dele dar o dash em mim. Eu já tava pressionando o R, tá ligado? E não saiu, velho. Muito estranho. Isso tá estranho, velho. Eu só tô com 31 de MS, tá ligado? É um MS bom. Não sei o que que tá acontecendo nisso. Agora a gente vai esperar alguma coisa acontecer aqui. O Gragão tá muito louco. Foi um All Blade? Eu não... Não vi se foi. Eu dei o W antes de ultar. Se eu dei esse W antes de ultar, foi lindíssimo. Mas eu acho que não foi o caso. Eu dei o Keyblade ali porque o Yoni tava fora de posição. Ele é o cara que tá mais dando trabalho lá no time deles. Então foi nele, com certeza. E depois era só dar o meu W no Yasu. Porque ele ia me levantar e me cancelar, tá ligado? Agora eu acho que a gente vai terminar aqui. Então isso daqui é o final do game. Eu espero que vocês tenham... Opa. Talvez não seja, velho. Eu quero terminar, eu quero terminar, eu quero terminar. Eu que vou editar isso. O meu editor tá off. Me tira daqui, velho. O meu editor tá sem internet, mano. Quadra? Quadra, 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 quadra. Contou? Meu amigo, ainda bem que os caras pararam de bater nesse Nexus Quadra Kill, velho. Tá bom. Meus amigos. Como eu ia dizendo, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem lá e se inscrevam no meu canal. Tá faltando apenas 978 mil inscritos pra chegar ao milhão. Então me dá essa ajudinha, que um dia eu chego lá. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.